Hum, hoje é dia de relembrar um grande sucesso das novelas mexicanas. Quanta saudade! Maria do Bairro, sucesso no México, no Brasil e em vários países do mundo. Em 1995, o Brasil se encantou com Thalia, Fernando, Colunga e um grande elenco. Bom, e muita gente infelizmente já partiu. Então, curte, comenta, compartilha. Bloco Social, Maria do Bairro, começando. Oi, gente. Hoje é dia de relembrar um pouco de um grande sucesso mexicano. Maria do Bairro, sucesso no Brasil, no México e em vários países do mundo. Foi ao ar em 1995 e contou com uma turma super famosa lá do México. Thalia, Fernando Colunga, Itati Cantoreal, Silvia Caos, Ricardo Brume, Iara Eury, Carmen Salinas, Mete Barba e muito mais. Essa trama contava a história de Maria do Bairro, a Thalia, que era uma menina do lixão, que acabou indo morar na mansão dos De La Vega. Lá se apaixonou por Luiz Fernando, mas sofreu nas mãos da vilã Soraya, que conquistou o mundo. Alguns atores, infelizmente, já partiram e agora a gente vai conferir e matar a saudade. Vamos começar nossa homenagem por Aurora Molina, que deu vida à madrinha Cacilda. Foi uma participação especial apenas no primeiro capítulo dessa história. Ela era a madrinha da Maria do Bairro, a Thalia. A atriz faleceu em 24 de fevereiro de 2004, aos 72 anos de leucemia. Pouca Pouca Pulgas, gravada em 2003 no México e exibida no Brasil pelo SBT em 2004, foi sua última novela. Irã Eury era a Vitória de La Vega, a dona da mansão onde a Maria do Bairro foi morar. A atriz, que deu vida à mãe de Fernando de La Vega, faleceu aos 64 anos em 10 de março de 2002, após um derrame cerebral. Por Teu Amor, gravada no México em 1999 e exibida pelo SBT em 2001, foi sua última novela que foi exibida aqui no Brasil. Quem curtiu Maria do Bairro lembra da governanta Lupe, que era a Mete Barba, na vida real. A atriz faleceu aos 77 anos em 14 de janeiro do ano 2000, após um efisema pulmonar. Rosa Linda, gravada no México em 1999 e exibida em 2001 pelo SBT aqui no Brasil, foi sua última novela. Mas ela fez vários sucessos, como Maria Mercedes, Carrossel, que também foram sucessos aqui no Brasil. Ninon Sevilla, uma grande atriz mexicana, deu vida à caridade em Maria do Bairro. A atriz faleceu aos 72 anos em janeiro de 2015, vítima de infarte. No Limite da Paixão, exibida pelo SBT em 2003, foi sua última novela exibida aqui no Brasil. Pichuca de Foronda, deu vida à dona Carol em Maria do Bairro. A atriz faleceu aos 81 anos em novembro de 1999, de Causas Naturais. Maria do Bairro foi sua última novela, mas ela brilhou em sucessos que também foram exibidos aqui no Brasil, como Marimar e Carrossel. Raul Padidja, deu vida ao Urbano em Maria do Bairro. O ator faleceu aos 73 anos em 2013, vítima de infarto fulminante. A dona, novela gravada no México em 2010 e exibida no Brasil em 2015, foi seu último trabalho. O ator era filho do também Raul Padidja. O seu pai era o Jairinho, do seriado Chaves, aquele carteiro inesquecível. Você com certeza lembra. O René Muiões, deu vida ao Vera Cruz. O ator faleceu aos 62 anos em maio de 2002, vítima de câncer no fígado. Abraça-me muito forte. Travada no México em 2002 e exibida no Brasil em 2001, foi sua última novela. O pai do Luiz Fernando de la Vega era o Fernando de la Vega, o Ricardo Brume. O ator faleceu aos 87 anos em outubro de 2020. Cuidado com o Anjo, gravado no México em 2008, exibida no Brasil em 2013, foi sua última novela. Ricardo sempre foi considerado um dos maiores atores mexicanos, com mais de 30 novelas em seu currículo. Maria do Bairro também contou com a atriz Silvia Caos, que deu vida a Nana Calista, a mãe da vilã Soraya. A atriz faleceu aos 72 anos em abril de 2006, vítima de câncer. Viva as Crianças, Carrossel 2, foi sua última novela, exibida aqui no Brasil em 2003, mas a Silvia também fez um grande sucesso das novelas mexicanas. A Usupadora, sucesso não só no Brasil, como no mundo inteiro. Tem mais, tem o Tito Guizar, que deu vida ao Padre Honório, o homem que retirou a Maria do lixão e levou pra casa dos de la Vega. O ator faleceu aos 91 anos, em dezembro de 99, vítima de pneumonia. O Privilégio de Amar, novela gravada no México em 1998, e exibida aqui no Brasil em 1999, foi sua última novela, seu grande sucesso. Maria do Bairro também contou com um galã mexicano, o Henrique Lizaldi. Ele deu vida ao personagem Doutor Abelardo. O ator faleceu aos 76 anos, em junho de 2013, vítima de câncer. A novela Amanhã e Para Sempre, gravada no México em 2008, foi seu último trabalho exibido aqui no Brasil no ano de 2018. Quem curte novelas mexicanas, com certeza lembra do Henrique. Manuel Saval, deu vida ao Oscar, o ator galã, faleceu super jovem aos 53 anos, em junho de 2009, vítima de câncer. Sonhos e Caramelos, gravada no México em 2005, foi seu último trabalho exibido aqui no Brasil, no SBT, no ano de 2006, mas ele também fez muitas, várias novelas mexicanas que também foram exibidas aqui. Quem curtiu Maria do Bairro, com certeza lembra da personagem Esperança, aquela que bateu de frente com a vilã Soraya. A atriz Ariadna Vettel deu vida a essa personagem. Ela faleceu aos 68 anos, em dezembro de 1998, vítima de câncer. E Maria do Bairro foi exatamente sua última novela no México e também exibida aqui no Brasil. Gostou do vídeo? Que outra novela mexicana a gente também pode relembrar aqui no seu bloco social? Se gostou, então curte, comenta, compartilha, não esquece, se inscreve no canal, bloco social, um beijão, tchau, tchau.